O A6, o O A6 da Sportage, EX 2.0, 2.3, a direção automática, abri com 55 mil e 200, 55 mil e 200 reais, R$ 74.900,00, 55 mil e 200, 55 mil e 200 reais, R$ 55 mil e 200,00, está no online, ou não? R$ 55.500,00, 55 mil e 500, alguém na sala mais que é ela? Se não, vou fechar, R$ 800,00, 55 mil e 800, R$ 55.800,00, aqui esporteite, R$ 55.800,00, R$ 55.800,00, R$ 56.100,00, R$ 56.100,00, dá no online, por enquanto, R$ 56.100,00, R$ 56.100,00, R$ 56.600,00, R$ 56.400,00, R$ 56.900,00, faltar dinheiro, para cima no cartão, paga sem sentir, R$ 56.700,00, R$ 56.700,00, R$ 57.700,00, o pessoal está comprando online, lembrando que pode tirar as dúvidas através do chat, o onde me lembra, e não quero ninguém que pode dizer, eu não vi, eu não sei, ah, não estou sabendo, que vai ter problema, cinquenta e sete mil, então tira a bíblia antes de ter problema, cinquenta e sete mil, cinquenta e sete, sete, sete mil, cinquenta e sete mil, amigo, parou ou vai mais? Parou? Alguém mais na sala? Fecha na sala, deixa perto do mal, vai fechar na loja aí, só chega uma vez da X6, ela é envelopada, todo mundo aparece alterado aí, a cor dela que está alterada, com água, com direção automática, e nós vamos começar ela com cento e sessenta mil reais, um e a zero. Quem é bom nela? Quatorze é o ano dela e ela tem só trinta e nove mil quilômetros. Olha, então, safra, ela só tem trinta e nove mil quilômetros. Aonde você vai achar uma X6 com essa quilômetros? Só um banco pode vender um carro desse por esse preço. só um banco que vende um carro de duzentos e sete mil em tabela, por cento e sessenta mil, só um banco vende um carro por esse preço. Porque o negócio dele não é carro, o negócio dele é dinheiro. Então, ele quer rapidamente a mercadoria dele que é dinheiro. Então, vamos lá, quem me fala os cento e sessenta mil, é só o que eles querem ganhar, né? Isso deve ter acontecido. Tá com o selo, tá com tudo. Olha, olha esse cara aqui. Que espetáculo. Deixa aguardando aqui. O Lote 20. Ó, vou falar com o outro. Não tem muito pra falar, não. Tem seis mil quilômetros, é uma sete lugares, automática, tem seis mil e oitocentos quilômetros, cor, não vou nem falar, né? Dois meia cinco. Tabela, trezentos e trinta e oito. Dois meia cinco. Na garantia, no fabricante. Carro na garantia. Quatro, quatro, a direção automática. Porque é o banco do Toyota. O banco hidracola nos veículos do banco do Toyota. Já tem os dois meia meia. Pergunto quem fala mais quinhentos. Tem quinhentos. Duzentos e sessenta e seis e quinhentos. Duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos. Duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos e quinhentos. Duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos reais. Tá aqui na sala do encontro, lá no fundo, 266.500 266.500 Olá 266.500 Vamos lá no fundo Nada mais Nosso cliente de Londrina de Ribeira Pires Toma Duas Com sonoro de 266.500 Toyota Cross XRE 2.022 9.441 Que o nosso vai garantir também A direção automático Abriu com 117.900 E eu pergunto quem fala mais que isso Esse Sonho Consumo Objeto de Desejo Vai por 117.900 E o Paulo Fenas Minas Gerais Mais 500 lá na porta 118.900 Vai no online 118.900 Está no online Mais 500 ali 118.900 Vai no online 119.900 119.000 Mais 500 ali na porta 129.900 Vai no online 129.000 Está no online por enquanto 120.900 Mais 500 120.000 E 1.900 Vai no online 121.900 121.900 121.900 121.900 Na garantia Eu vou falar de hoje 22.400 Para Ijuí Rio Grande do Sul 122.400 122.400 Mais 500 aqui na sala 122.900 Está aqui na sala 122.900 Sonho Consumo Objeto de Desejo 122.900 122.900 123.400 123.400 123.400 123.400 123.400 123.400 Esse é esse carro maravilhoso Que ele reúne tudo Que o Coral Azevedo tem De bom De mecânico Mais o fato Que se ela surge Mais 500 ali Que enfrenta bem Essa burroqueira De sapato 123.900 123.900 Na garantia O bar Aqui na sala 123.900 124.900 124.400 124.400 124.400 Essa aqui é a destaque Não é diferente 124.400 9.000 quilômetros Não fez a primeira revisão ainda 124.400 uma, e mais 500, 124 e 900, 124 mil e 900, 124 mil e 900, 124 mil e 900, uma, 124 mil e 900, 124 mil e 900, 124 mil e 900, 124 mil e 900, 125 mil e novecentos e novecentos. Bom, não tem mais, vendido, próximo, mais um cross, são GHS 2.023, com 4.170 quilômetros. 136 mil e novecentos. 136 mil e novecentos. Na garantia, com 4.170 quilômetros, 136 mil e novecentos. Rapidamente. Corboa, GHS, a direção automática, o teto solar, o objeto de desejo, o sangue e o consumo, rapidamente, quem me fala, 135 mil e novecentos. A tabela dele, 170 mil reais. O quê? Não, já tem uma área, eu estou sabendo. 136 mil, vai indo no novecento, para Erechim, no Rio Grande do Sul. 136 mil e novecentos. 136 mil reais. O comando? Bom carro, não faltou, hein? 136 mil reais. Duas? Nada mais em quinhentos. 136 mil e quinhentos. 136 mil e quinhentos. Parece um candidato aqui na sala. 136 e quinhentos. Cusco, mais depressa nos lança aí. 136 mil e quinhentos. Erechim é longe, mas a internet está boa hoje, não é, Vital? 137 mil. 137 mil. 137 mil. Amigo, eu estou te esperando. 137 mil. 137 mil. Amigo, parou? Mais um pouquinho. Parou? 137 mil e quinhentos. Parou? É porque eu não devia ter papo. 137 mil reais. Uma, duas, nada mais. Condicional de 137 mil reais para Erechim. Vamos para mais um Toyota Cross, XFG, híbrido, 2023, com 23 papo. 13 mil e oitocentos quilômetros apenas. 145. Tabela 186. 1. 150. Olha, a cor desse estofamento interior é o Estado. É o outro padrão. A régua está lá em cima. 186. 150. É a tabela. Aqui nós vamos começar com 145. O carro que está na garantia 2023. fechou com 126 mil está no condicional por enquanto vai preparando o seu dinheiro. E o 32 46 mil está no condicional também. Aqui já tem os 145 mil. Pergunta se alguém fala mais 500. Aqui no Parabal e no Paraná. 145 mil. O pessoal está comprando os carros de fora pode entrar em contato com a nossa cobrança aqui e a gente pode indicar os nossos transportadores. São as pessoas que trazem os carros para eles. São os nossos transportadores credenciados. Eles podem ser tratados direto com eles e transportam o seu carro até o seu destino. Vai com 146 mil. alguém mais na sala cabe muito a minha irmã. Até 158 não tem castigo. Fecha na sala deixa aberto para o online e nós vamos seguir. Mais uma. Ai meu Deus. Essa é a 7 lugares. 2.021 com 35 mil quilômetros para a direção. É um bebê ainda. Esse é o ganheiro. Ah é um bebê. 248. Pode ser 245. 245. Vamos começar. É uma 7 lugares. 245. Pessoal eu ando uma 10. Só que a minha é a 27. É o fino. É o carro para aumentar essa buraqueira para o Brasil. Só ela. E outra coisa. A versão picape testada mundialmente no Afeganistão pelo Talibã. É aquilo os caras gostam. Anda de 10 em cima da cação metralhadora bomba tomaturas a foguete e vamos lá. Então mais testado do que isso não existe. Eu já não lembro dos 245. Mais um Toyota Cross XRE 2.0 2023 com 15 mil quilômetros na garantia a agressão automático. 116 mil mil reais. Já tenho 116 pergunto quem fala mais 500. Já tenho 116 pergunto quem fala mais 500. Mundo novinho de ser próximo. 16 116 mil reais e 500. 116 e 500 e no Quimbu 116 e 500. Quimbu aqui uma cidadezinha do lado aqui muito simpática boa para ir passar lá um dia almoçar papo para cachorro. Uma feira de cachorro bem boa lá. 117 mil. Está precisando comprar um cachorro não é bom. Valdez de 500 117 500 117 e 500 117 e 500 118 no Pau Fenas Minas Gerais 118 e 500 118 e 500 Alfeiras 118 e 500 118 e 500 e 500 está na Borda 129 e 19 119 mil 119 mil e 500 119 e 500 119 e 500 120 120 mil E 500 120 em 500 120 mil e 500 Se alguém quiser voltar um carro agora é hora Aproveita que o povo está assistindo melhor 121 mil 121 mil 121 mil 500 121 e 500 121 mil E 500 121 mil e 500 XRE 121 mil e 2 122 mil 122 mil Vamos lá E 500 122 e 500 122 mil e 500 122 e 500 Uma 122 mil e 3 123 mil 123 mil 123 e 3 mil 123 mil 500 500 123 e 500 123 e 500 Ficou um em aberto para ele? Qual? O 39 Quanto deu? 50 mil e 300 Estão vendendo online Aqui está em 124 Aqui está em 124 Aqui está em 124 Um 40 e 3 Deu quanto? 81 e 100 81 e 100 É condicional por enquanto E aqui nós vamos ir com 124 mil e 500 124 e 500 Esse foi na sala ou não é o mais? Seu presidente Eu vou antes de 19 Foi 125 mil Estão vendendo online Viu para Brasília agora Foi na sala Contrador do ano de 19 Está na sala? Ele está na sala? Se ele estiver aí embaixo tomando café Eu parei o Fale Economy Vou subir aqui um pouquinho Mas em 126 Atenção Estão vendendo online Onde 2, 7, 8, 12 e 17 2, 8 2, 7, 8 12 e 17 Só apagar e retirar Eu lavo de 19 Estou esperando ele vir aqui Está em 127 mil 1.500 127 e 500 127 mil E 500 E 500 127 e 500 Está na sala E 8 128 mil 128 e 8 mil E 500 128 e 500 128 e 500 1 128 mil E 500 1 128 mil E 500 1 128 mil E 500 2 O braço está no ar E 9 129 e meio 129 e 500 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 129 e 1 e 512 12 e 30 130 mil 130 e 30 mil 130 e 30 mil E 500 500 130 e 500 130 e 500 130 mil As vezes eu tenho o número mágico 130 mil e 500 139 e 500 duas, o braço subiu, e quinhentos, 138.500, 131.500, 131.500, 131.500, 131.500, uma, 131.500, duas, pela última vez, nada mais, braço para lá, dois, 132.000, 132.000, 132.000, 132.000, 132.000, 132.000, 132.000, tem o 53 que é legal também, uma, duas, vendi, 132.000 no online, de compasso e a próxima, no Instituto 217, a indireção, também consta um documento dele sinistro, vem pelo Toyota, um carro super enorme, e nós vamos começar com 70, 70.000, contra 102 de tabela, 70.000, está 32.000 abaixo da tabela. quilometragem correta, todo dele, o carro, deve ele dar hoje de manhã, bem no ar, bem inteiro. Quem fez o trabalho, quem tem feito, já vai com 70 e 300, pergunto se alguém fala mais 300. 100.000, fecha a sala, deixa aderto no online.